Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui com a intro, a introdução ao terceiro álbum da Girl Ray Que é um trio lá de Londres Nile Rodgers do Chic Bom, aquela introduçãozinha que é um carro e pessoas entrando em um lugar, né, aparentemente Elas estão entrando em um nightclub, em uma boate Ou como a gente dizia antigamente, numa discoteca A Prestige Que dá nome ao álbum Lançado agora em agosto de 2023 Doze faixas E aí quando eu falei discoteque, não foi só pra brincar, não E eu disse como a gente falava, né, como a gente chamava É, a gente chamava de discoteque ou discoteca na época da disco music Final dos anos 70, começo dos 70, dos 80, depois nos anos 80 passou a se chamar danceteria Mas na época da disco music E nesse terceiro álbum aqui A Girl Ray Faz-se essa volta à disco music Então é um álbum de pop Disco pop Influenciado, né, não só pelo Nile Rodgers Mas Pela Kylie Minogue Pela Dua Lipa Pela Dua Lipa Jesse Ware O trio, assim Aprendeu Aprendeu bastante coisa Aprendeu muita coisa com gente de hoje Que é revivalista E com gente da época Tem uma faixa aqui Que lembra totalmente Fate Do George Michael Porque o álbum Ele também tem influências de high energy Lá dos anos 80 É um álbum pop, né A Girl Ray O primeiro álbum foi mais New Wave, sei lá Depois Uma coisa mais pop, soul E agora eles estão nessa fase Revivalista de disco music, né É um álbum bem legal Que tem lá no Bandcamp Também Eu vou deixar o link do Bandcamp Na descrição desse vídeo É aqui, eu acho Hold tight É, isso aqui é bem George Michael Vai ter um pedaço lá Que vai ter Vai estar bem George Michael Mas aí você vai ter que ouvir Claro que vai lembrar Blonde Tem um pedaço Que ela fala Thelmy Thelmy Parece que o Colme Colme da Blonde Enfim A gente que conhece Música mais antiga Assim Como eles estão pegando Essa veia, né Ou este veio De disco music O probleminha do álbum É que às vezes as canções Parecem um pouco iguais, né Algumas são um pouco iguais E 2023 Provavelmente qualquer álbum Que saia em 2023 Que tem a ver com disco music e tal Vai acabar sendo comparado Com o monumental Last Man Dancing Do Jack Shears, né Que saiu em junho Que eu resenhei aqui Que é assim Um compêndio de música Dance De disco E faz uma viagem Na verdade Da disco Até a house Enfim É um Encyclopedium, né E esse álbum aqui Da Girl Ray Não tem esse fôlego Longe Mas ó Você tem algumas faixas Que são bem legais Tá Tell Me Essa aqui Que tem um pedaço Que quando ela fala Tell Me Tell Me Que eu me lembro de Blonde E tal E tem uma faixa Que Se não me engano A última Give Me Your Love É quase oito minutos Tem um clima meio Tropicana É produzida pelos caras Do Hot Chip Que é uma outra banda britânica Mais antiga Assim de Como chama? Eletropop Tá vendo que aqui Já não tá tão disco Quer dizer É house É eletropop Bebe na disco Mas A gente percebe Que tem mãozinha Do Hot Chip ali Então é um álbum Legal Da Girl Ray Eu acho que Pra fazer uma caminhada Olha ali Que é o menos oitenta Isso Esse som de bateria É tão 80s Né Então eu achei Super legal O álbum Não me entendo tão mal Eu não trago o álbum Aqui Pra falar mal Porque é um momento Mais De balada Vamos dizer assim Né Na verdade Aqui Essa balada Me lembrou Se não Pergunte Olha Parece Uma coisa Meio Everything But The Girl Me lembrou Tanto A Tracy Thorn Então eu não me entendo tão mal Eu não detonei Eu não trago álbum Pra detonar Ou algo Que eu não acho Que seja legal Até porque eu toco O pedaço do álbum Né Quando dá Então eu gostei Me lembra Xadê Às vezes Aqui também Niall Rogers Só que eu acho Que algumas canções São um pouco iguais E Não é um álbum Excelente É um bom álbum O que já tá ótimo Seleciona algumas músicas Pra fazer caminhada É super bacana Girl Ray Tchau Tem aqui No Eu ouço no Spotify Deve estar em tudo Quanto é Plataforma de streaming Tchau Parte 2